E aí galera, Tubarão na área, tá dando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Olha isso daí rapaziada Já dei uma equipada aqui na nossa turma boladona Como o maluco colocou lá na... Nos comentários lá A turma do pagode, beleza? Tá aí rapaziada O Ribichim tão como carne de pescoço Deu uma jogadinha offline aqui Mas antes da gente começar a nossa gameplay Rapaziada, vai botando aquele like aí Se inscreve no canal, você quer não era inscrito E ajuda galera, ajuda compartilhando, beleza? E vamos lá galera, vamos pra gameplayzinha aqui Vamos lá subir o nível dele aí Porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo Já dei uma melhorada nele né galera Deu uma melhorada nele, vamos no oceano gelado Igual o oceano gelado aqui rapaziada São os que eu curto mais, beleza? O oceano gelado e o pacífico aqui Eu quero ver logo o quanto a gente vai conseguir Aqui nossa brincadeira aqui Será que a gente vai conseguir subir os dois níveis aí? Eu quero ver ele full mano, boladão Full, full, full Será que tá na hora aí de... Vir umas novas criaturas pro jogo aí rapaziada? Porque eu já tenho todas Eu já tenho todas Só falta botar full né galera Quem quer que eu comece lá Tem vários tubarões meus Que não tá full galera Quem quiser aí que eu deixe eles full aí Deixa nos comentários aí rapaziada Deixa nos comentários aí, beleza? Show de bola Vambora aí ó Sapecando tudo aqui Que tem direito aqui Moleque O bichinho é carne de pescoço mesmo Pega aí esses tubarãozinhos aí Os cardumizão Ainda tô nos cardumi com muita Ó, subimos de nível galera Subimos de nível Porque a gente aqui é brabo A gente aqui é boladão mesmo Beleza? Show de bola Vambora aí ó Boa rapaziada Aí sim galera Aí sim Pega aí ó Pega o baleão Pega o baleão Uuuuh Outro baleão dourado aqui ó Show Aí a gente só demora um pouquinho Pra mastigar né Os... Os... Os putos gigantes aqui né galera Demora um pouquinho mais Vamos pegar a letra R aqui Beleza Show Vamos deixar ele gigante Vamos deixar ele gigante É vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos deixar ele gigante Pera aí Pera aí rapaziada Pera aí Pera aí Vamos deixar ele gigante aqui Ele tá comendo a gente Mesmo... É Tava sapecando a gente ali Mesmo off galera Mesmo off tava sapecando a gente Vamos ver aqui no mapa aqui ó galera ó Tem baú ali Tem a letra Y ali Beleza Show de bola Vamos lá Pegar a letra Y Cadê? Vamos aqui por baixo aqui ó Tem a letra H aqui embaixo aqui Beleza Tem uns baúzão ali ó Ah moleque Tem a letra U ali A letra N tá no lugar estratégico A letra G tá melhor ainda Então a gente vai deixar a letra G por último Beleza? Vamos pegar aqui ó galera A letra Y por aqui E depois a gente vem por baixo tá Isso aí Pega a letra H Pega aqui ó Ah moleque A letra U A letra N E deixa a letra G por último Beleza? Vamos fazer isso aí então galera Vamos fazer isso aí Beleza Show de bola Sobe aí tuba Vamos pegando tudo aí ó Tudo no... Boa trevo Boa moleque Aí sim Aí sim Beleza Show de bola Ih Explode 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 Pega ele Tem que explodir a rebomba né Pro tuba né Tem que explodir a rebomba aí ó Isso aí garoto Isso aí ó Essa peca geral aqui ó A letra Y aqui Beleza Show de bola Vamos sair daqui galera Opa Entrei no lugar errado Caraca acertou o míssil em mim mano Acertou o míssil Beleza Boa Vambora rapaziada Vambora aqui ó Pega aqui Ah dei mole aqui hein galera Dei mole A gente tem que deixar ele na frente né A gente tem que deixar ele na frente Beleza Pega o baleião aí ó Show Vai dar febre de ouro aqui hein galera Vai dar febre de ouro aqui Beleza Vamos subindo Vamos subindo tuba Vamos subindo Beleza Show Pega aqui a baleia aqui Caraca Várias baleia malandro Que isso moleque Oceano das baleias Febre de ouro rapaziada Febre de ouro Boa 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 Vambora Vamos por baixo galera Vamos por baixo aqui ó Que eu não quero subir muito Não quero subir muito Eu quero ir por aqui Beleza Moleque Aí sim moleque Mega febre galera Mega febre aqui ó Beleza Show de bola Olha isso aí ó Caraca Malandro é muito item aqui Malandro Ih chuchu Moleque Show No spawn de arreboba não No spawn de arreboba não Deixa pro tuba Ha 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 Moleque Que isso rapaziada Conseguimos bastante coisa aqui Ainda tem Ainda tem Ainda tem Ainda tem o baleião aqui ó A gente não pode pegar a letra que tá aqui em cima galera Não pode pegar a letra que tá aqui em cima aqui ó Ah acabou galera Acabou Acabou Consegui uma pontuação maneira aqui ó Show Show de bola Vamos descendo aqui galera Vamos descendo aqui Beleza Isso aí ó Isso aí Cara Quem tá atirando na gente Caraca mano É aquele putão ali mano Aquele grandão ali Boladão ali Tá atirando na gente Vambora aqui ó Pega aqui ó Pegamos o baúzinho aqui ó Beleza Show de bola Cara tem que meter o pé daqui Que ele tá brabo galera Ele tá brabo com a gente Ele tá brabo com a gente Eu quero a letra H galera Eu não lembro onde tava a letra H Vamos subir aqui Vamos ver aqui galera A letra H Passamos direto galera Passamos direto Direto pela letra H Beleza E depois a gente vem aqui na letra U Naquele quadradinho ali Beleza Vambora tuba Vambora Cardominha aqui ó Beleza Show Boa Boa moleque A letra H galera A letra H Moleque Aí sim parceiro Galera Tô ficando até com a garganta doendo De tanto narrar esse jogo Malandro Jogando direto moleque Beleza Show Pega aí ó Boa Eu botei Eu botei Eu equipei Eu equipei Aqui ó Pra poder pegar Essas Essas Águas Vivas Aí tá galera Opa Subimos de nível Aqui ó Boa Eu botei Pra equipar Água Viva Porque ia ajudar Demais a gente Eu tô botando o trevo Pra destruir com a rebomba né E a água viva aqui E o mascote Pra poder destruir As águas vivas aqui Pra gente Ficar aliviado Aqui na parada Aqui né galera Pega aí ó Tubarão branco aí Detona ele Boa Sobe aí tuba Isso aí garoto Isso aí ó Vambora Vambora no miudinho Sapatinho aqui ó Boa garoto Dinheiro é bom Dinheiro é bom demais Pega o tubarão branco aí ó Ô moleque Destrói Destrói a rebomba Vambora trevo Destrói a rebomba Ih moleque O bichinho é o cão Letra U aqui ó Boa garoto Febre de ouro aí ó Galera Febre de ouro aí ó Vamos pegando esse cardume Todinho aqui Caraca O montão moleque Que isso hein Boa garoto Uh 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 Boa Aqui tem outra letra né Eu quero ver ele gigante Mano Eu quero ver ele gigante Caraca Moleque Imagina esse Bicho gigante aqui ó Letra N aqui ó Pegamos a letra N Beleza Beleza Eu quero ir direto lá hein galera Eu quero ir direto lá Vamos lá Boa Tá explodindo a rebomba todinha aqui galera Tá explodindo a rebomba todinha aqui Pega aí ó Beleza Show Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui ó A letra G tá aqui embaixo aqui galera Só falta a letra G Vambora Vambora Ai eu me chamar Não era pra explodir ela Cadê a letra G A letra G Aqui a letra G Aqui ó Dá uma parada aqui galera Dá uma parada aqui Vamos esperar ele ficar gigante Ó Uh uh Ficou Olha isso rapaziada Olha a destruição malandro Que isso Passa pra lá galera Passa pra lá Isso Pega tudo Pega tudo Já limpamos essa área aqui todinha Aqui ó Beleza Caraca malandro Pega ele geral aqui ó Febre de ouro aqui ó Se vem a mega febre agora ia ser top hein rapaziada Ia ser top demais se vem a mega febre aqui hein Olha isso Caraca A tela tá até tremendo aqui malandro Tá nem conseguindo acompanhar o ritmo do Do bichão Ah Já era galera Já era Já era Detonamos Fizemos bastante coisa aqui hein Cinco minutos só de gameplay hein galera Na verdade seis minutos Topzera demais Topzera demais Pega aí ó Boa garoto Boa Febre de ouro de novo Rapaz Subimos de nível de novo Foi três vezes aqui de nível Não foi não rapaziada Mais três vezes de nível Não foi não Vambora aqui rapaziada Vambora aqui ó Beleza Show Que eu quero pegar aqui ó Quero Isso Vamos descarregar aqui o nosso Canhão Pega aí ó Boa Toma Toma Iiii Toma Ah não deu galera Ele tá fraquinho ainda Beleza Show de bola Desce aí Pega aí Pega o cardume todinho aí Rapaziada O bicho é insano O bicho é insano mesmo Beleza Show Vambora Ajuda demais né cara Ajuda demais aqui ó Boa Explode ele ali ó Iiii Não explodi Toma Ah essa é o puto Pega aqui o ourinho aqui É bom O ourinho é bom O turbo dele é bom galera Eu curti o turbo dele mano Eu curti muito o turbo dele Sem zoeira pra vocês tá Jóia aqui ó Entrei na hora certa aqui hein Pega aí beleza Show Vamos pegar todo mundo aqui galera Vamos pegar todo mundo aqui Rapaziada O bicho é o cão mano O bicho é o cão Beleza Pega Pega geral aqui ó Iiii Moleque Pega aí Destrói aí trevo Caraca Esse puto da bomba aqui Ajuda demais a gente cara Ajuda muito mesmo Beleza Ah Cai na bomba aqui Cara Megalodon Megalodon A gente pega Megalodon Detona Detona Ah 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 Bem que o escrito falou Cara Pega todos os tubarões Ele mano Ele é o cão mesmo É o bicho É o cão chupando manga Caraca Vou morrer aqui Ah não Tô com febre de ouro Ainda bem Ainda bem que eu tô com febre de ouro Aqui ó Beleza Essa é daquele Pega Pega também ó Caraca mano Daquela Ah Aquele nosso mascote É brabo É brabo mesmo Beleza Show Passamos aqui ó O bicho bolado Ó o bicho bolado Beleza Show Show de bola Vai Ah moleque Quebra gaiola Quebra gaiola Gema Ah moleque Que isso hein Beleza Show Show de bola Vamos fazer o seguinte galera Vambora Isso aí moleque Isso aí Caraca Mano Daí Eu curti demais Por que eu curti demais ele? Porque ele pega todos os tubarões do jogo Todas as criaturas do jogo Beleza Pelo menos Aqui pega todas né Amanhã eu vou jogar Vou fazer a gameplay Amanhã Jogando lá no Naquele oceano Mais novo que saiu Tá Porque lá tem a mamãezona Entendeu? Aí eu quero ver se Realmente Ele detona geral Isso que eu quero ver Se ele detonar geral mesmo Aí o bagulho é insano De verdade Malandro Mega febre de ouro Galera Mega febre de ouro Pega aí ó Cadê a bombona Cadê a bombona Aqui ó Beleza Show 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 Caraca Moleque Apontou a ação pra caramba Ah Entrei no lugar Ah Deu moleque Sobe Tuba Sobe Boa Boa trevo Tirou a bomba da minha boca Malandro Caraca malandro Não tem mais aqui os bagulhos Que isso Sumiu tudo Hi 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 Essa mega febre aqui não deu bom não Rapaziada Não deu bom Também já tinha destruído tudo Ó Dinheiro aqui Dinheiro é top Galera Dinheiro é top Ó o tubo dele O tubo dele é bom Pega Show Uhul Moleque Pega eles aqui ó Pega eles aqui Beleza Show Subimos de nível de novo Rapaz Ele sobe de nível muito rápido Rapaziada Muito rápido mesmo Pega que sobrevive aqui Galera Vamos pegar esse barão branco aqui Ó Show Já trituramos ele com força Malandro Agora a gente tá perdendo sangue rápido Tá Tão perdendo sangue rápido Pega aí essa baleia aí Ó Boa Vamos ver aqui Rapaziada Aqui costuma ver Tem uns baúzinhos aqui Guardado Cardume Cardume Tuba Cardume Boa 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 Ah Eu pensei que ia vir em gema Galera Eu pensei que ia vir em gema Beleza Não Pegou 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 Vambora que se a gente cai aqui Galera A gente caiu aqui Ai Salvou Galera Salvou aqui ó Beleza Show Febre de ouro aqui ó Caraca Peguei o que porra Que porra que foi aquele que eu peguei Galera Não Não vou sair daqui Enquanto eu não destruir ele Malandro Tá louco Tem que destruir um helicóptero Não é mano Caraca Que bicho Era aquele que eu peguei ele de ouro Caraca Malandro Diferente Malandro Diferente mesmo Desce Tuba Desce Vai morrer aqui de bobeira aqui com o míssel Tá louco A gente vai morrer por causa de míssel Porra Não vai dar galera Não vai dar ó Já era Ai Vambora Último 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 Sobe Sobe Ah Não deu Rapaziada Não deu Mas a gameplay foi top demais Cara Top demais Eu espero que vocês tenham curtido aí Cara conseguiu bastante coisa de ouro Malandro Olha esse 19 de ouro aí ó Olha pra qual nível nós fomos galera Nível 6 Agora Vamos ver agora Nível 7 Será que foi nível 8? Ó Nível 8 Rapaziada Pulamos pro nível 8 Valeu Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui